Bom galera, então, voltamos exatamente de onde a gente tinha parado Então, vamos lá tentar ver o que tem lá embaixo Aquela parte do incinerário Essa aqui é a escada que a gente tá descendo, a gente vai descer a escada Vai seguir reto aqui e vai entrar nessa porta, tá? A gente tem que ir lá ver nessa sala do incinerador se tem alguma chave Provavelmente deve ter alguma chave, alguma coisa ali Tá, essa tá trancada pro outro lado Tá, essa aqui é oficina Essa é a sala do incinerador Tá, beleza, a gente já tinha vindo nessa sala Lembra, a gente não achou nada demais aqui Tô achando que a sala que a gente tem que ir é essa daqui, ó Aquela ali a gente abriu de boa Tô achando que é essa daqui, ó Tá, munição Sai, 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 sai Caralho, o cara me pegou, mano Ah, caralho Vou jogar com a venta Ah, caralho Nossa, é muito difícil esse bagulho de atirar, velho Sensibilidade é horrível E eu acho que eu tô sem negócio, velho Beleza Se eu não me engano é umas 3, 4 balas pra derrubar eles Tá, eu vou só ter que fazer aqui uma combinação Que eu estou meio zoado Caralho Caralho, errei todos os filhos Caralho 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 I, eu acho que esses bichos estão mais fortes, hein Ih, caraca Ai, caramba, ai, caramba Mano, eu tenho certeza que tem alguma coisa nessa sala, velho Mas cadê? Ah, já era Morri, mano, já era, não tem nem como Caralho, eu vim de doze aqui, eu sou muito burro, mano Eu tô sem água benta, puta que pariu Vou tentar voltar lá, pegar minha doze E minha água benta, se eu não morrer antes Peraí, morre não, filho Morre não, que a água benta tá logo ali, ó, relaxa Ah, fluido químico Ok Tá, vamos combinar aqui Fazer dois Fazer três A gente não consegue mais combinar, beleza Vamos guardar aqui o que sobrou Ok Beleza Vamos dar uma roda aqui Show de bola Agora a gente vai pro pau, velho Mas eu tenho quatro tiros Putz, devia ter feito bala Deixa eu ver se eu tenho, se sobrou fluido ali Se sobrou fluido, eu acho que eu tenho prófora pra fazer bala Quatro balas não vai dar certo Não vai dar bom nem a pau Pófora Caralho, não tem fluido, velho Agora que eu queria essa desgraça, eu não tenho Cartucho de copê tá aqui Beleza, agora sim Beleza, moleque Ah, agora sim, mano Temos treze balas Pô, se com treze balas eu não matar aqueles bichos lá Ah, por que eu tô sangrando ainda, eu usei água benta Porra, vou nem falar nada, viu bicho Tá, vamos lá Putz da puta Vem aqui agora Ah, moleque Vai Caralho, que ela não morreu, mano Ah, moleque Você é vida, tio Beleza, agora a gente tá mais calmo pra mexer aqui Fluido químico forte Ok Ué Fiz eu gastar a bala à toa Ah, mano Não é possível, velho Mano, tem que ter alguma coisa aqui, velho Eu tenho certeza que tem que ter alguma coisa aqui, mano Ah, mano Não é possível, velho Mano, não ia ter esses bichos pra nada Não, o jogo nem ia ser troll a esse ponto, velho Ah, galera Não sei o que a gente faz da vida Eu vou tentar voltar lá na parada Vamos ver lá do outro lado de novo Não sei, velho Se era o mesmo, não posso ter a menor ideia Aqui é o que? Aqui é a sala do incinerador A gente tem que chegar Na sala da dissecação Que é aqui Só que a gente fez uma chave Aqui é o que? Ah, moleque Eu acho que Os três asas e a palma de mão É isso daqui, ó O nome da mulher é três asas E a palma de mão Ué Era pra abrir aqui, mano Tá Agora sim Ah, moleque Engraçado Tá, e aí Sabe da chada de secação Ok Tá, então a gente faz o que agora? A gente sai dessa sala Tá, beleza Sai dessa sala Vamos reto Aqui Não, passamos Não, passamos A gente desce essa escada Ah, é Isso, isso, isso Beleza Boa Boa Tá meio vermelho aqui Tá, cartucho Não tô precisando Ok Cabeça do cachorro Olha lá, o cara tá virando, olha lá, olha lá O cara virou um bagulho ali, olha Ele não tava desse jeito não Puta que parha Era só pegar aquela porra, velho Não dá pra ver nada aqui Tem nada escondido Esse jogo é cheio de esconder as coisas Tá, uma erva Munição Eu acho que essas caixas dá sempre pra abrir, mano Tá, não dá pra abrir Eu não vou achar mais nada Tá, tá trancado Tá, eu tô fazendo barulho pra caramba, né Tá aqui a sala aqui Primeiro eu vou dar uma olhada aqui no local Porque daí qualquer coisa eu pego E saio correndo Nossa, velho Cheio de corpo, mano Que pariu Sabia que ia dar pra mostrar Ai, caramba Ai, ai Eu tenho que pegar a motosserra Não sei como Ai, caralho Pô, o cara é muito rápido, velho Toma isso aqui Toma isso aqui Toma isso aqui Que que eu faço, mano Ah, puta que pariu Era pra eu pegar isso Não pra você Ai, caraca Joga uma água benta aqui Não, acho que eu entendi mais ou menos como é que é a gente Não, acho que eu entendi mais Mano, esse cara é Deus Não morre, pior que a mulher, velho Não, acho que eu entendi mais Não, acho que eu entendi mais Não, acho que eu entendi mais Vai esfriar a casa, viado Ai, caralho Ai, deu merda Eu não tenho mais água benta Puta que pariu Eu vou morrer, galera Já era Ah, velho Ah, velho Eu morri porque eu sou muito burro Ah, velho Vamos tentar de novo aqui, galera Eu não tenho mais água benta 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 Onde que eu estou Ah, tá Eu não tenho mais de entrar no bagulho Tá, beleza Ok O que é isso? Dá pra pegar não? Ah, não dá Na última eu morri Porque eu estava sem negócio Vamos fazer aqui Combinar Não sei se eu faço esse bagulho aqui Vou fazer o normal, mano Vou fazer a água benta normal Não vou fazer a água benta pica das galáxias, não Tá, vambora Fálvora Tá, beleza Tá, beleza Não tem nada de mais Vamos pegar aqui Partiu Partiu pra treta A gente já sabe onde fica as paradas A gente quebra aqui Mais um Mais um Vai Carrega Carrega Beleza Agora ele vai pegar a motosserra Tranquilo A gente pega a nossa lá Agora dá mais jogo A motosserra dele é boa Corre aqui Que vocal Que vocal Foi A A A Ah, vamos lá. Ai, ai. Oxi. Boa. Olha ai, tem uma autosserra na cabeça, no crânio do maluco. Tá, água bem, tá? Dá pra pegar ele de frente porque ele é muito forte. Não, liga, 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 vai. Porra, na hora que ele droga... Caralho, o que eu tô achando, velho? Caralho, eu sou muito burro. Agora acabou, mano. Agora acabou, velho. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Isso é um saco. Do me a favor, e stay dead. Por favor, fica morto. Era isso que eu teria feito antes de lutar com o cara, mas... Acabou. Quebrar a motosserra. Não sei pra onde que eu vou agora, deixa eu ver. A gente pegou alguma chave? Deixa eu só ver se tem alguma chave aqui, galera. Se o cara reviver, ele é deus, né, mano? Todo mundo sabe que ele vai reviver, mas... Preciso dar uma forçada aqui, mas acho que não tem nada. Tá, então beleza. Então a gente não vai por aqui. Ah, na verdade não tem mais nada pra ir. Só aquela sala que a gente tava, mas aquela sala da... Da de volta na onde a gente tava. Então não vai adiantar porra nem pra gente ir lá. Beleza, então é só botar lá... E botar a cabeça do bicho lá. Só corre, filho. Nem olha pra trás. Eu preciso água benta. Eu acho que eu tenho um negócio, mas... Tem um lugar que já sai lá na frente, mano. Qual que é? Ah, mas eu vou precisar subir que eu vou precisar ver se eu tenho água benta. Ah, na moral, bicho. Pior que eu não queria fazer isso, véi. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um save aqui. E vou... E a gente tenta ir assim mesmo, do jeito que a gente tá. Não sei se vai dar bom, mas... Nossa, o que me assusta é essa velha aqui, mano. Olha isso. Mano, essa velha é... Anda... Nossa. Velha de cadeira de roda pica, tá ligado? Essa é a porta que a gente já vai sair lá na frente. Ou é essa? Ué, qual que é a porta que eu saia lá na frente? É, fiquei perdido, mano. Poxa. Tá, beleza. Acho que ele não... Mano, eu tenho certeza que tinha uma porta que saia lá, cara. Tá, enfim, mano. Vamos... Vamos andando mesmo, né? Mas que eu tenho certeza que tinha uma sala tinha. Ô, velho, seu filho é bem demoníaco, tá? Ah, essa daqui. Falando que tinha, mano. Falando que tinha, mano. Não. Tá, mano. Eu tô com medo de andar por aqui, sinceramente, beleza, uma erva, folvora, agora a gente precisava de fluida, a gente não racha. Ai, jogo, como eu te amo. Mais uma erva. Aqui não foi por onde a gente entrou, mano. Moeda antiga. Eu vou fuçar, mano. Doido químico. Beleza. Mas agora também não vou usar mais, vou esperar pra... Olha, tem uma porta, mas eu vou depois naquela porta, vou ver o que tem aqui. Como é que você sabe que é da Zoe? O nome da sua mulher não era Mia? Você tá tarado, hein? E tem save aqui. Tem save é porque vai dar ruim. Tem negócio pra gente guardar, então vamos guardar isso daqui. Isso daqui. Arma de mão quebrada. Mas eu já tenho uma arma, velho. Moeta. Tá, vamos devagar. Pô, pensei que ia ter um fluido aqui, hein? Esse heróis aumenta a vida máxima indefinidamente. Deus da de recarga da arma. Muito coice e poder de fogo. Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho. Logo vou ficar que nem meus pais. É tudo culpa dela. Será que devo fugir? Não, não. Não, não posso. Se ela descobrir, eu morro. Aquela mulher que estava com ela, Mia, sabe de algo. Se eu tivesse o soro, eu poderia me curar. Preciso descobrir mais. É tarde demais para eles. Tá, pelo que eu entendi aqui, eu posso abrir um desses negócios. Tá, só essa fita que eu não entendi. Onde que tá a fita? Tá, não tem nada, mas já vai tocar, com certeza. Se tem um telefone, com certeza vai tocar. Eu posso escolher o que que eu quero. Tem aqui, aumente vida máxima indefinidamente. Ah, isso daqui é para velocidade de recarga aumenta. Isso daqui é uma arma. Acho que eu vou pegar a arma, viu galera. Ué. Ué. Puta que pariu. É para isso que serve as moedas, mano. Nossa, que lixo. É tipo, para poder comprar dentro do jogo. Mais ou menos isso. Bom galera, então esse foi mais um vídeo de Resident Evil. Espero que vocês estejam curtindo a série. Não esquece de deixar o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva. Seja bem-vindo. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo de Resident Evil. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau.